Hoje é quinta-feira, hoje é dia da gente falar de investimentos, né? Toda quinta-feira a gente tem conversado ao vivo com o prefeito Ângelo Guerreiro, que tem mostrado alguma obra, falado aí de investimentos, é prestação de contas, é importante que a população fique sabendo tudo aquilo que está acontecendo na nossa cidade, apesar dessa pandemia, tem muita coisa boa acontecendo aqui em Três Lagos, e é por isso que a gente faz questão de trazer toda quinta-feira o prefeito aqui para conversar com a população, para a gente falar sobre as obras que estão em andamento aqui na nossa cidade. Vamos ao vivo então com o Isael Espíndolo, que está no jeito. Isael Espíndolo, mais uma vez, bom dia para você, e você está onde agora com o prefeito? Bom dia, Ana, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias dessa quinta-feira. Estou aqui no bairro Santa Rita, no cruzamento da rua Bernardo Antônio Leite, com a Maria Querida Moreira, porque hoje é dia de quinta-feira, dia de prestação de contas, e ao meu lado já está aqui o prefeito Ângelo Guerreiro, e olha só, nós vamos falar de pavimentação asfáltica, viu? Asfalto novinho aqui no bairro Santa Rita. Prefeito, muito bom dia, mais uma quinta-feira de prestação de contas. Há poucos eu chegava aqui e conversei com alguns moradores, e eles estão felizes que, enfim, chegou o asfalto aqui no bairro. Bom dia. Bom dia, Isael, bom dia, Ana, bom dia a todos os nossos telespectadores, bom dia aí a todos os nossos ouvintes também, família Três Lagoense, e se dizer da nossa satisfação, mais uma quinta-feira, né, Isael? E Ana, prestando conta do nosso trabalho, e acima de tudo, através de vocês que têm nos dado essa oportunidade para poder prestar essa conta à família Três Lagoense. Estamos num bairro Santa Rita, recentemente, podemos dizer, há uns cinquenta dias atrás, nós estivemos aqui onde estava fazendo a obra da drenagem, Ana. E hoje nós estamos retornando aqui, já apresentando a parte da pavimentação da primeira etapa. O bairro Santa Rita tem três etapas de obras em drenagem, tanto o primeiro em drenagem, segundo em drenagem, todas elas compõem aí a contemplação da pavimentação. Então, o Santa Rita, ele vai ser cem por cento pavimentado. Recurso próprio do município de Três Lagoas, oriundo aí dos impostos, ICMS, do modo geral, que a gente viemos fazendo essa economia por conta disso, que é possível nós estarmos realizando grandes obras da forma que estamos. E outra parte é onde nós temos uma credibilidade política, que conseguimos recursos para podermos estarmos aí digerindo eles nas outras pastas, e com isso, sobrando esses recursos, com o recurso próprio do município para nós executarmos essas grandiosas obras. Agora, prefeito, toda vez que nós falamos de obras em Três Lagoas, principalmente pavimentação nos bairros, muita gente, mas e o meu bairro, e o meu bairro? Tem que ter um pouco de paciência aí, que logo, logo está chegando aí as obras nos bairros, ainda que serão contemplados durante a sua gestão. Sim, realmente, nós sabemos, quem que não quer a pavimentação, em frente à sua residência, no seu bairro, nós sabemos que ainda temos muito por se fazer, nós já temos desenvolvido diversos projetos para que realmente possa estar contemplando os demais outros bairros que ainda não foram contemplados, mas eu sempre tenho comentado e colocado na linha de frente a grande prioridade. Você tem nos acompanhado e tem observado. Todas as nossas obras, elas estão acompanhando, primeiramente, a parte de rede de esgoto, para que nós não tenhamos aí a pavimentação deteriorada, e a parte principal, que é a drenagem, diferente do que se praticava a Ana e a todos os ouvintes anteriormente. E hoje nós temos diversos gargalos aí de bairros que realmente que precisa toda a parte de pavimentação e a parte de drenagem também. Mas tenha paciência que também somos limitados. Estamos olhando do modo geral, mas com projetos já prontos e alguns com recursos já em caixa, outros ainda para viabilizar recursos, até o mês de agosto estarei dando ordem de serviço de diversos locais. Então, para poder aí proporcionar uma qualidade de vida melhor a toda a família Três Lagoense. Bom, como sempre, vamos convidar aí a Ana Cristina a participar aí desse nosso bate-papo, porque eu tenho certeza que a Ana também tem alguma pergunta para fazer aqui para o prefeito Ângelo Guerreiro. Ana? Pois é, primeiro agradecendo ao prefeito por estar sempre nos atendendo, né, todas as quinta-feiras, prefeito. E muitas pessoas estão perguntando para essa região, além do Santa Rita, o senhor já falou aí terá 100% de asfalto. Outros bairros aí vizinhos, né, adjacentes ao Santa Rita, também serão contemplados com asfalto? Não, até o momento, Ana, nós ainda, eu mencionei o que nós desenvolvemos o projeto para o bairro Santa Rita. Claro que tem o outro bairro próximo que interliga o Jardim Brasília, né, que eu já solicitei a nossa equipe para poder estar desenvolvendo o projeto daquela região para que eu busque recursos, né. Então, estamos próximos a ele e eles observam que o Santa Rita sendo contemplado e até o momento eles não sendo, automaticamente, né, tem os seus direitos das devidas cobranças. Mas a partir do momento que nós desenvolvermos o projeto e estarmos em busca de recursos, nós estaríamos fechando praticamente 100% até o anel viário. Isso é muito importante. Do modo geral, como eu vou citar que nós desenvolvemos também o projeto do Oiti e a Cássia, e aonde nós estamos realizando a pavimentação no Santa Júlia. Se nós fazermos aí um feedback da avenida Filinto Miller até a rotatória da antiga Mabel, quando o Santa Júlia, Oiti e a Cássia tiver pavimentado, nós fechamos 100% aquela região. E não será diferente essa região da João Dantas Filgueira até o anel viário. Também fechando 100% também. Aí passa a cumprimentar uma boa parte, podemos dizer, que pertence à área central do município, toda pavimentada. Agora, prefeito, gostaria só de ressaltar aqui um trabalho importante, que a gente acompanha em outras prefeituras e aqui é diferente, que antes de passar o asfalto, primeiro tem essa preocupação de fazer o trabalho de drenagem, para depois não ficar aquele asfalto cheio de remendos. O senhor tem esse cuidado, pede para o pessoal da infraestrutura fazer primeiro esse trabalho de drenagem para depois passar a pavimentação? Sim, não é somente a parte da drenagem. Antes da drenagem, nós temos o projeto que nós apresentamos à empresa de saneamento, que é a rede de esgoto. E os quintais, baldio, aonde se encontra, para que eles deixam todos os ramais de espera para que não haja corte na pavimentação. Então, primeiramente, nós dependemos da execução, tanto da empresa de saneamento, e aí após a empresa de saneamento, aí vem o projeto da parte da drenagem. Aí é onde, após esses dois projetos estiverem executados, que é onde nós fazemos a parte final, que é a parte da pavimentação. Tá certo. Vamos voltar novamente lá nos estúdios com a Ana. Cristina, Ana. Prefeito, duas perguntas aqui, né? Estão me questionando sobre as obras do novo aeroporto. Me perguntaram, para perguntar para o senhor, o porquê que as obras foram paralisadas, isso aconteceu. E, mais uma vez, tem pergunta sobre asfalto na Vila Áraio. Eu até gostaria de saber se o processo de licitação para a contratação da empresa que vai executar as obras com os recursos da Caixa já foi concluído esse processo, prefeito. Bom, primeiramente, informando aí a pergunta que chegou até você, de um ou dois moradores do novo aeroporto, que a obra não parou. Na verdade, nós fizemos toda a parte principal da execução da drenagem e a pavimentação está vindo do próximo ao piscinão do Paraná Pungá, na Baldomero Leituga, que agora a obra de pavimentação vem ao contrário. Isso é muito importante frisar e está informando aos moradores do novo aeroporto. Então, a empresa está pavimentando toda aquela região onde a parte da drenagem que saiu do novo aeroporto passou na Baldomero Leituga para que ela não absorva a terra. Então, a partir da pavimentação, já vem as bocas de lobo e para estar absorvendo a água da chuva, para até o piscinão. Então, em breve, eles estarão já dando um salto da Avenida Antônio Trajano para o novo aeroporto para estar concluindo também a obra. Pode ficar tranquilo que a mesma empresa não tem nada paralisado. Não é igual fazer pão, né? A massa e já o pão está pronto. Então, nós temos alguns dias, alguns meses para poder finalizar as obras. Mas podem ficar tranquilos que a obra vai ser executada 100% o novo aeroporto. E, voltando no bairro Vila Aro, não só o Vila Aro, como os demais outros bairros, está ainda em parte de análise a licitação que foi realizada de 20 milhões de reais de parte de drenagem. Não é pavimentação. É a primeira obra que nós estamos, como nós nos referimos aqui. Então, eu já vou deixar bem esclarecido essa ordem de serviço que vai ser na região da Vila Aro, Vila Verde, ali para a região da Vila Maria, São Carlos. Primeiramente, é a parte, Ana, da drenagem que assola todos os moradores daquela região. Após a execução da obra da drenagem, vamos trabalhar recursos para poder pavimentar. Está certo, prefeitona. É importante a gente trazer esses esclarecimentos para a população, porque a gente sabe, para quem não tem o asfalto, o maior anseio é o pavimento. Para quem mora em uma rua de terra, não vê a hora do asfalto chegar, a gente tem acompanhado isso aí no Santa Rita. O bairro muda completamente. O mesmo ali na região do novo aeroporto. São bairros antigos, tem casas boas, inclusive as pessoas ficam aguardando a chegada do asfalto. É tão bom ver a felicidade dos moradores quando os maquinários estão nas ruas, quando o asfalto chega. E a gente tem certeza que outros bairros da cidade também serão contemplados. É o que o prefeito disse, às vezes precisa esperar um pouquinho. Porque o poder público tem essa burocracia, tem licitação para se fazer, tem que respeitar todos os trâmites. E aí depois depende ainda das obras de drenagem. E a gente até já recebeu por parte da comunicação da prefeitura a relação de obras que devem ser lançadas nos próximos meses. A gente viu que ainda tem muito investimento para acontecer na cidade, né, prefeito? Investimento para acontecer na cidade, né, prefeito? Sim, realmente, Ana, temos muitos investimentos. E a qualidade de vida é importante para todos. Eu gostaria de termos aí 12, 10 empresas na frente para poder nós, até o final do mandato, poder estar encerrando tudo. Mas o Guerreiro vai esforçar, por mais que esforce a nossa equipe, mas nós não vamos conseguir contemplar 100%. Não adianta nós dizermos que nós vamos contemplar. Mas estamos esforçando. Que saco, talvez chegamos a 80, 90, sobrar pouco para outros governantes futuramente que possa estar investindo em outras melhorias na cidade após a pavimentação. Que não é só termos obras novas, né, Ana? Nós também temos que cuidarmos também daquelas que estão prontas. Vocês podem observar que nós temos asfaltos que estão desagregando de várias partes e nós já temos recapiado para que isso não se acabe. Não diferentemente também de obras estruturantes aí, de prédios que nós temos também restaurado e reformado. Então tem que cuidar. Não só temos o asfalto, temos muitas outras coisas para ser cuidada. É como se mantém do processo. Então vamos te fazer o caso.